Bem-vindo ao Prince of Persia The Rogue. O objetivo de ser lex é trabalhar com você, os jogadores, pra criar a melhor versão possível do jogo. Se você quiser nos dar feedback e fazer sugestões, nós estamos prontos pra ouvir nos fóruns da Steam, no rugby da comunidade e no Discord oficial do Prince of Persia. O time aqui no Evil Empire tomei no cu, que eu não li. Gente, não tem português! Mentiram pra mim! Foda-se, é um roguelike, né? Então tanto faz. Tem sim? Mentira, cara. Só tinha em inglês. Todos nós ouvimos os contos do Prince of... Calma aí! Vambora, Prince of Persia... Entro pro YouTube, né? Entro pro YouTube. Esqueci, mano. Esqueci. Vambora, The Rogue Prince of Persia. Joguinho. Que lançou já tem dois dias, mas eu esqueci. Não, esqueci não. Não sabia que ia lançar. E só tô jogando agora pra testar. Ele tá em Early Access, então eu não vou jogar muito. Vou esperar ele lançar, né? Mas eu quero ver como é que é o começo. Esse jogo é do mesmo pessoal que fez Dead Cells. Então tá gravando? Tô sempre gravando, irmão. Tô sempre gravando. Não é do mesmo pessoal que fez Dead Cells. Eu gosto bastante de Dead Cells. Então vamos ver qual que é, né? Todos nós ouvimos os contos do Prince of Persia, herói do povo, guerreiro orgulhoso, liberador, imortal. Mas poucos se lembram da guerra que ele trouxe. Não, foi isso que ele falou? Depois de provocar a fúria dos rãs... O que é os rãs mesmo? Quem que são os huns? São alguma... Alguma... Como é que é? Os... Os... Como é que é? Quem que são os huns? Os hunos? Os hunos. O príncipe se encontrou sem forças contra a mágica xamânica. Três noites depois que ele acordou, a sua bola estava... Sua fiel bola estava pendurada no seu pescoço, mano. Esse é o conto que eu vou te contar hoje. Que ele estava com a bola pendurada no pescoço, mano. Que bola que estava pendurada no pescoço do cara, mano? Oxe. Nossa, dá o Ubisoft. É que acabou. Estou brincando, Ubisoft. Inclusive, acho que foram eles que me mandaram aqui, né? E eu já estou zoando. Foi mal, viu, mano? É que eu sou assim. Eu sou rude mesmo. Né? Não tenho tempo para perder. Eu tenho que parar os hunos. É os hunos? Antes que eles cheguem na cidade. Ixi. O arte desse jogo aqui é... Três pessoas vão gostar. Quatro vão achar uma merda, né? A porra. Calma aí, gente. Preciso do tutorial de spray. Aí. A porra, a musiquinha está vindo forte, hein? Ah, eu tenho um arco e foda-se. Segura ele. Nossa, ele corre na parede. Caralho, ele escala a parede, mano. Tiozão é pique, hein? Parte do jogo é bonita. Tanta fumaça. Está tarde demais. Os hunos estão atacando a cidade. O que eu fiz? Eu espero que eles tenham conseguido sair. A musiquinha está insana, hein? Arma principal. Toma, bebê. Já quebrei o jogo com o arco. Tomei! Ah, estou com trinta reais, mano. Segura o X e ataque especial. Como é que dá dodge nesse jogo? Ah, é B. A partir desse jogo aqui está... Nota três, né? Usar ferramenta. Ah, é meu arco, né? Minha ferramenta. Gente, eu não sei jogar... Eu não sei... Ah. Como é que é? Pegar? Pega. Pular sobre a ameaça. Ufa, essa música está insana. Nossa, essa música está insana. Cara, eu achei que dava para eu pular na parede. Como é que passa aqui sem morrer? Pera, eu vou te libertar. Meu príncipe, finalmente você está aqui. Só você pode salvar o Pérsia. Fique comigo. Eu vou te levar em um lugar seguro. Eu vou te salvar. Você e cada outro Pérsia que morreram na luta. Ué, como você vai salvar quem... Minha fiel bola. Eu estou contando com você. Não me decepcione. Quem quer bola, cara? Bota do outro lado a câmera. Mas não tem nada desse lado, mano. Gente, eu me perdi no jogo já. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Mano, não é possível. Não é possível. Ué, ele corre na parede sim. Eu estou apertando o botão errado, mano. Eu estava apertando o botão errado, mano. Para correr na parede, velho. Estou apertando RT, LT, mano. Eu caí no tutorial de spray do David Jones, mano. Da hora, hein, mano. Chute. Poin. Nossa, mano. Mas essa música sonora está muito boa. Se os inimigos baterem um com o outro, eles ficam stunados. Nossa, mano. Essa música está insana, velho. Stunei. Minha Alteza. Me segure. Segure-se em mim. Eu não consigo. O que aconteceu com o seu braço? A mágica xamã, ela... Espere. Os Zunos é um inimigo muito mais formidável do que nós pensávamos. Os Zunos. Isso que são os Zunos, né? Imagina se fosse... Deixa quieto. Deixa quieto. Os Zunos. Como é que é? Para bater o inimigo no escudo, quebra o escudo. Toma. Pô, a gameplayzinha é gostosa, tá? Pelo menos uma nota 1.3. Zagros Village. Encontre outros postos dos sonhos para usar a viagem rápida. Tá bom. Dá para descer ou subir. Eu quero descer ou subir, mano. Vou descer. Vou descer. Uh, ainda bem que eu desci, hein? Gabriel, abriu. Abriu uns 29. Ah, eu tenho um arco nível 2 ou o Chakran. Um disco que corta os inimigos. Cara, eu gostei do arco. Acho que eu vou de arco... Não, vou testar outra arma, vai. Legal. Isso é um roguelike? É. Irmão, não sei sair daqui, gente. Estou preso para sempre, eu acho. Nice. É do mesmo pessoal que fez... Toma. Dead Cells, mano. O portal... Ah, é da Fast Travel, né? O ataque de mergulho pode destruir escudos. Mas não tem ninguém de escudo nesse jogo. Não tem energia. Ah, gasta energia essa sacanagem. Não tinha visto. E gasta energia. Toma. Cara, até agora a maior parte do jogo é trilha sonora, mano. Porra. Pedrada. Como diriam os jovens, né? É do mesmo quê? É do mesmo. 400 reais, mano. Nice Eu já tinha vindo aqui? Mais um Mano aqui pra eu bater um papo Nosso herói Nós temos que tirar você daqui, você precisa de ajuda médica O que nós precisamos é Eliminar o rei deles Nós vamos cuidar dos seus ferimentos primeiro Você deve destruir o mal Na sua raiz Soldado, você consegue me ouvir? Ele está certo, não tem motivo Ficar parado aqui Tatu Toma Começou agora? Começou, irmão Eu não vou jogar muito não, só queria testar o jogo Porque ele está em early access ainda Ó, saímos no aqueduto Pô, gostei da arte do jogo, tá? Ah, olha ali Depois de passar pelos portões da cidade O príncipe Viu da extensão do dano Que foi causado Os unos dominaram a cidade inteira Em menos de três dias Ó, é um ativamento raro, hein O que é isso aqui? Me cura? Ah, isso aqui é cura, mano Cara, pior que o príncipe parece o Felps mesmo Fala, galera Aqui é o Follow the Gamer Caralho Caralho Ó, acho que o jogo está bem bonito, mano Uou Agora começou, mano Ah, estou com 500 reais, mano Quando que vai ter permissão de eu comprar Comprar algum item Cara, eu estou devendo o Prince of Persia antigo Que eu amava O 2 The Shadow and the Flame Um dia eu jogarei em live E vai ser um momento incrível Porque eu vou mostrar para os jovens Um jogo velho E eles vão ficar falando Nossa, que jogo merda E eles vão tudo tomar ban na minha live O 1, não É o 2 Eu não sou muito fã do 1 Que era preto e branco, mano Eu jogava, óbvio Mas, olha aí, ó Inclusive Referências, hein Falando nisso Eu preferi o 2, mano O 2 é muito bom, mano O The Shadow and the Flame Ele é bem parecido Só que ele é mais colorido E... Ué, quanto DP 131? O que que estava escrito? Qualquer o... Acho que Aparentemente eu peguei umas dagas Diferentes Ai Eu não preciso me curar ainda Os caras falando Warrior Within Não, que Warrior Within, gente Pelo amor de Deus Tô falando de Prince of Persia velho É que velho pra vocês Se são jovem é isso, né Isso que é foda Tô falando de coisa velha mesmo Em 1990, cara Não que seja velho, né Double Daggers O que que eu achei aqui? Achei o ferreiro Ué Meu controle... Alô? Poxa, meu controle parou de funcionar mesmo Alô? Alô? Voltou Tá, dá pra eu comprar Nível... Calma, eu compro ou eu melhoro? Ah, eu melhoro ela No ferreiro Ah, agora que eu vi que eu tenho uma cura Agora eu não tenho nenhuma, né? Gastei minha cura Tá, eu melhorei porque, né? Será que eu vejo o mapa? Ah... Ah, eu posso pegar o TP, né, mano? Que burrice Eu vou andando, mano Eu sou burro Eu sou Gostei da arte desse jogo, viu, mano? Tá falando do Shadow and the Flame? É esse mesmo Shadow and the Flame O Prince of Persia é o 2, esse, se eu não me engano Ele não é o antigão preto e branco Mas é o antigão Só que ele já é coloridão Se bem que o 1, ele tinha uma versão colorida, né? Ele tinha a versão preta e branca e a versão colorida Mas o 2, ele é diferente Ele é melhor Um dia eu vou jogar ele em live, mano Sacrificar 250 pontos de vida Eu vou, não tomo dano Uh... Peguei um machadão, mano Vamos testar Último ataque, stun os inimigos, tava escrito Eu me matei, né? Meu Deus, o que eu fiz? Oh... Também que eu voltei Ai... 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 Tomei Pô, gostei desse martelão, hein Dá pra ir ali Posso ter esse martelão Meu Deus Burro! Meu Deus, eu vou morrer em jogo de criança, velho Não tô acredito Eu não tenho como me curar, velho Meu Deus do céu, eu tô com um de vida Ai... Ai, tá Curei 600 Curei 600 de vida Eu já tenho chakra, mas isso é melhorado Uma espadinha Não... Cara, eu vou pegar o chakra melhorado Não, não vou 40 de DPS O meu é 30 Não, não vou, não Pouco padrão, meu Pô, gostei desse jogo, viu, mano Sei lá, as reviews na Steam tão ruins Eu achei que o jogo ia ser pior, mas Eu gostei até agora Eu gostei da arte dele Ai, ai, não É que... Como ele é um roguelike Ele tem que ter umas armas legais, né? Até agora as armas não tem uma diferença muito incrível, né? Morri ainda Meu Deus Eu tô com um de vida já de novo, mano Cara, a trilha sonora é insane Aqui eu morri, tá? Onde que eu vou agora, Nilson? Valor dele, acho que tá 90 reais, irmão Mano, eu me perdi aqui, tá? Não vou mentir Não! 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 Morte impossível Porque sua bola protege ele Ela volta no tempo E leva o príncipe pra um lugar seguro Ele é a única testemunha desse ciclo Tudo que ele pode fazer agora é começar de novo Tente de novo Até que ele encontre uma forma de salvar seu reino Caralho, que lindo, mano Tô de volta no Oasis No Oasis? Eu não estou machucado Parece que minha bola está funcionando certinho Mesmo que ela não tenha Me trazido pro ponto certo No tempo Três dias desde Três dias desde que a cidade foi invadida Ou seja, eu voltei muito, então A cidade nem foi invadida Ainda Fala, tropa É o Shukra? Shukra? Bem, finalmente você levantou Você estava na cama por três dias, garoto Não me lembro dessa conversa Minha bola Não me levou de volta pra quando Os Hunos invadiram Tudo bem? Você parece um pouco perdido Estou me sentindo melhor, Shukra Obrigado por cuidar de mim no Oasis Não consigo falar Oasis Oasis Claro, você estava bem machucado Quando eu te libertei Afinal Agora eu tenho que manter a calma Encontrar uma solução O rei deles com certeza deve estar No nosso palácio agora Se eu conseguir derrotá-los Os Hunos serão forçados a se render É, você está mordendo Mas você consegue mastigar Mesmo pra você, garoto É, lembre-se do estado Que você estava quando Eu te encontrei Não, calma Eu li errado Ah não É, li errado mesmo Lembre-se do estado Que você estava Logo depois do seu primeiro encontro Eu não posso apenas desistir Não fazer nada, Shukra A Shukra? Shukra Shukra parece o tio do Zuko Ah, calma Não tem o mapa aqui, mano Aqui é pra eu treinar Eu não preciso treinar Porque eu não morro nesse jogo Essa morte era escriptada Nossa, a chart do jogo Muito bonita, mano Caralho Ela é sim Ó, a gente vai voltar Pra Vila Zagros Não é bonita, mano? Derrei aí, bre, é plus 20 Nossa, eu tenho que chegar lá no fim, mano Quantas runs next stage vai precisar? Está tão quieto aqui Parece que todo mundo se foi Quarto dia amanhã Eu nunca vi esse tipo de medalhão antes Hum, eu sinto grande poder saindo dele Pulo grudento? Pulo não, chute grudento Medalhões são itens poderosos Que podem ativar vários efeitos Dependendo da situação do príncipe e ações Medalhões podem ser encontrados Em vários baús e lojas E em forma de colecionáveis Como recompensa por derrotar chefes Quando chutar um inimigo Ele espalha resina Ah, eu tenho que botar aqui Ah, eu escolho onde eu boto Ah, é tipo uns perks Olha Legal Ah É bizarra a Ubisoft Sem quanto esse jogo E o Dead Cells é metade É louco, né Cara, pelo menos Vamos pensar pelo lado bom É que esse jogo não é da Ubisoft Ela publica, né Mas esse jogo não parece um Far Cry Isso daí já é algo bom, acho Né, mas é que não é a Ubisoft que fez Senão pareceria Com todo respeito a Ubisoft Tamo junto, é claro Né Inclusive o melhor jogo da Ubisoft dos últimos anos Foi o Prince of First O Rogue Light Vamos pra caralho Ah Espada real Machadão Cara, eu vou com a espada Já testei o machado, né Aperta e volta lá Vamos com essa espada, mano Cosmei em todo mundo Nossa, ô Mas caralho Eu queria conhecer o cara Que fez essa pedrada Nessa música aqui Tá maluco, velho Insana essa música Tomei no cu Tomei no cu Tomei no cu Como é que mata esses bichos aí Tô louco Oxe, ganhei um ultimate Usar uma arma secundária sem energia Pô, tem um baú ali, hein Eu vi Hoje vai ser só Prince? Não, eu vou jogar só um pouco Só pra testar, mano Ele tá em early access E eu não... Se o inimigo colide com obstáculo Restora 15 de energia Você pode usar qualquer medalhão Pra melhorar o seu Atualmente equipado Esses upgrades são representados Por uma certa Certa verde Você pode retornar Tá, calma Não, mas eu posso botar outro Eu não preciso trocar, né Posso botar outro aqui Posso carregar 4 medalhão Cara, o problema desse jogo É que ele lançou logo depois de Hades 2, né E o early access do Hades 2 Apesar de eu não ter jogado Tá insano Eu joguei só o... O Betinha, né Tomei dano, velho Então é foda Aquelas pessoas vão ficar comparando com Hades, né Esse daqui, ele é mais simples, né Que Hades Cara, como é que eu já tô quase morto, mano Calma, não vou beber ainda não Tem uma quest aqui Meu príncipe Encontre Azadeh A chefe da vila Azadeh O que você está fazendo aqui Não achou que eu abandonaria minha vila tão rapidamente, meu príncipe Mas os Hunos Não posso me defender É... E o acampamento dos Hunos não me assusta Eu tenho tudo o que eu preciso aqui comigo Ainda deveria ter cuidado, Azadeh Vou proteger o que a gente construiu Até a morte, se for necessário É, eu vou fazer o meu melhor pra não chegar nesse ponto O acampamento dos Hunos É, eu fiquei como prisioneiro lá Até que o Sucra me libertou Nova localização desbloqueada Ah, então agora quando eu morrer Vai ter a chance de eu cair nessa localização aí dos Hunos, né Entendi Nossa, eu sou muito burro às vezes, velho Eu não vou nem falar o que eu vi Por respeito Eu vou tomar um suco aqui Pô, inclusive hoje eu tomei Whey pela primeira vez na minha vida, mano Falar em tomar suco, nada a ver, né Muito ruim, cara Quem consegue tomar isso todo dia? Tá maluco Gorfou? Não, não gorfei Tomei inteiro Mas que bagulho horroroso Muito doce, mano Eu tomei sabor de cappuccino, mano Whey da Grove De cappuccino Fera, cara Fera Muito fera Tomei com água mesmo Achei muito doce Só Muito doce Tá, aqui tem o chakra Chakra nível 3 Melhor com leite Mas com leite Mano, já é doce Vou botar no leite Vai ficar mais doce ainda Eu vou testar outros sabores depois De cappuccino é tomável Mas é muito doce Eu achei isso Toma de chocolate Que é bom Cara, mas é que Sabe o que é foda? É Como é que eu posso Botar em palavras? Eu não consigo Ficar tomando coisa doce Todo dia Sabe? Tipo, eu não tenho vontade Então eu não vou conseguir Tomar todo dia Eu acho, velho Meu Deus Eu vou morrer pra jogo de criança Eu não tô acreditando nisso Nossa, eu quase morri, cara Tem o neutro Então, mas o neutro Eu não vou tomar água com pó Falaram que a play É botar numa banana O neutro E fica bom, mano Né? Botar numa frutinha Esmagar Né? Porque tomar Eu não Eu vou enjoar, mano Eu não vou conseguir Por exemplo Eu tomei o de caputino Mas, cara Eu não consigo tomar isso Todo dia Eu vou enjoar, mano Eu vou tomar dois de nunca mais Daí eu acho que eu vou ter Que fazer uns testes Aí, né? Pegar essa vidinha aqui Que é boa Salve Nice Pô, tomei muito dano, velho Que burro Meu Deus Tomei mais dano Melhor sabor de oia Melhor sabor de oia de morango Vou experimentar ainda Eu gosto de morango Mas eu não gosto de tomar coisa de morango Então não sei se eu gostaria Morango se deixar Como Inteiro Assim, um pacote De cinquenta Mil Esse aqui Mais um Quando atingir o chão Com ataque de mergulho Espalha resina Tá bom Pega, pega É o de caramelo A Maitê tomou de caramelo Achou muito doce também Então Acho que todos vão ser doce, né, mano? De todo lugar É que eu não gosto de coisa doce Ó, espalhou resina mesmo Não! Mais daí, cara! Que? Meu Deus Não, não Meu Deus Isso aqui vai ser hardcore Cara, esse tesouro tem que ter Algo incrível Baús de equipamentos Você pode Encontrar baús de equipamentos Durante suas tentativas Eles vão conter novos equipamentos No qual, quando encontrados Podem ser craftados no oasis Uh Uh Boost de vida médio Cada vez você quebra um escudo Eu restauro 35 de energia Me deram Um de doce de leite Fiz aqui Não vi o que que era isso Um clássico de espírito? Mas eu vou experimentar outro Depois De novo naqueduta Foi aqui que eu morri da última vez Que jogo é esse? Que é cópia de Dead Cells? Então, é que é os caras de Dead Cells Que fizeram, irmão Então Não sei se dá pra copiar Algo que você mesmo fez, né? Ah, dá O cara vai virar um sommelier de way Nossa Pô, irmão Tô nova vida, né? Meu bebê Que brilho estranho Parece estar conectado com os Zunos Oh Que isso? Agora tem uma outra currency ali em cima Uma outra moeda Brilho de espírito Você pode gastar esses brilhos no oasis Para destravar novos itens Que você pode usar em tentativas futuras Se você estiver atravessando os níveis Você pode obitar Obitar É foda Obter Spirit Glimmers Ou em forma de colecionáveis Ou quando eles são dropados, né? Por inimigos derrotados Ah Legal Se tá muito doce Não quer dizer que tá colocando pó demais Então, mano É o pote de pó inteiro Que você tem que botar? Não o pote, né? A amostrinha inteira Eu botei tudo, mano Não o pote, né? O pote não É que eu tenho aquele mini pacotinho Que é uma porção É uma porção, mano Aqui é nível 5 Cara, não gostaria de ser aqueduto Porque eu morri aqui da última vez E eu fiquei traumatizado, eu acho Nice, nice, nice Tamo bem Não tamo! Ah Maravilha Tá, tô com vida Era só não entregar Tá tomando creatina Ainda não Tô com medo de ficar careca ainda Ah, aqui eu não vou sacrificar não Quase morri da última vez A Maitê tá tomando já, mano Já ficou careca? Não, né, bebê? Esse ataque carregado é bom, hein? Homem Ai Ixi, fodeu Ah Creatina parece nome de produto pra cabelo Não, pra cabelo é queratina Não é? Ai Caralho, aqui Eu tô bem nessa run, hein? Eu acho que essa daqui é a run Mano, quando ele entra na água Ele sai molhado, mano Eu não tô acreditando nisso Jogo bom, tá? Não é qualquer um jogo que faz isso aí, não Caralho Cura 600 de vida Eu não preciso Sempre que eu atirar Atirar, não Sempre que eu atingir um inimigo por trás Ah, não Que eu atingi, não Ah, é, não Tá certo Pra cada ataque que você atingir Atrás do inimigo Dá 24 de bônus dano De danos bônus Pô, esse é bom, hein? Na real Mas qual que eu vou tirar? Eu vou tirar esse do chute Que tá uma merda Ah Vou comprar esse arco? Não Vou ficar com chakra, eu acho mesmo Danos bônus Bônus dano Danos de bônus Vai tomar no cu Não sei falar também Muito difícil, cara Falar português É uma língua muito Bem feita Aqui eu já considero Que eu saí do duto, tá? Meu Deus Nossa, esse cara é muito chato Esse arqueirinho Esse mesmo Nice Nice, baby Cus Nossa, que maravilha Agora eu embrasei, hein? Nossa, agora eu embrasei Na gameplay, eu acho Ai, broxei Ué Ué Não, minha espadinha tá dando certo Tem time que se ganha no semestre, mano Ele tem algum baú Oh, tem um item raro Nossa, eu não consigo voltar Me perdi Amorzinho flor Amorzinho flor, bré plus 8 Kingdark, bré plus 18 Andrew, bré plus 18 Oi, bebê, tudo bem, meu lindo? Tudo, mano Até continuação do outro, né? Isso aqui é outro jogo, mano Eita, meu primeiro boss Isso pode ser mais complicado Do que eu pensei Ha, ha, ha Você Você quer ir na minha armadilha? O general seja rude Meu Deus Meu Deus, cara Mano, o tisão não toma dano, não O que eu faço pra sair disso? Meu Deus, gente Aqui acabou Mano, ele tá com um shield ainda, cara Mano, eu tenho que subir na parede Eu esqueço dessa mecânica Morri Morri Ah, mano O general não toma dano O general não toma dano, cara Porra Por que minha bola não me levou Quando os Hunos invadiram? Foram ali as coisas tão mais fáceis Porra, mano O boss nem tomou dano Ele tava com um shield Eu preciso de uma arma que caixa Eu quero que você faça Ei, você acordou, sucra Olha o que eu encontrei O que? Como você Os Hunos fazem esses brilhos, né Que seja Talvez ele seja uma fonte do seu poder Interessante Talvez a gente poderia usá-los pra forjar armas Hum Qual é? Você é o melhor ferreiro que eu conheço O mais inteligente E o mais habilidoso também Certo, certo Guarde seus elogios pra mais tarde E me dê isso daí Eu tenho algumas ideias já Uh Você pode gastar o Spirit Glimmers Pro sucra fazer novas armas e ferramentas Os equipamentos desbloqueados Podem ser encontrados E equipados Durante as próximas tentativas Ah Um Grappling Hook Oh Jesus Só tenho 5, mano Precisa de 50, velho Porra, aqui acabou, velho Chuta a pedra Cara, eu esqueci que dava pra chutar Porque a pedra realmente Avalia Eu quebrei ela todas as vezes Ah lá, agora é um bioma novo Vamos no bioma novo Esqueci, mano Que dava pra chutar Eu quebrei as pedras Eu achei que a pedra ia me machucar um dia Reconheço esse lugar Vou ter mais cuidado dessa vez Pauzão, hein Meu Deus Os Hunos estão aqui Eles furam Pra cima Eles furam pra lado Eles furam pra cima, cara Puxa, eu mantive meu talismã Caralho, velho É um Drum and Bass Insano rolante Aqui É esse direcionador Do John Wick Puxa, se eu não tiver um baú extremamente raro aqui, velho Eu desinstalo esse jogo E viro 100% tibiano, velho Cara, fora que se eu chutasse a pedra no cara, mano Posso falar pra você o que aconteceria? Ele com certeza tomaria muito dano de shield, velho Esse aqui foi o mapa inteiro Eu quero que se foda Quem reclamar Pode entrar em contato com o saque O saque do Alan Zorca Cara, eu morri, mano Falei de novo Ah, essa espadinha é muito ruim, mano Troca essa merda Como é que troca essa giromba? Ah, agora acabou É aqui Nossa, só tem isso de arma? Calma, não dá pra eu trocar? Ah, não dá pra eu trocar Que eu só vejo as armas E aí, você finalmente acordou Hum, desculpa, eu não tenho tempo Se você não tem tempo Parece que Todo mundo acordou com o pé esquerdo hoje Não, não, não É apenas que Não faça tanto barulho, garoto Alguém apareceu enquanto você estava se recuperando O quê? Você tá falando? Eu tô falando sério Vai ver você mesmo O que é você, parça? E aí, você O que você tá fazendo aqui? Eu atravessei montanhas e florestas pra te alcançar Deixando a minha terra pra trás Isso não é possível Eu nunca te vi Não tem... Não tem como você estar aqui Agora, eu quero dizer Não se preocupe, príncipe Apenas deixe-me descansar um pouco E eu estarei pronto pra responder todas as suas perguntas Se eu for embora, você ainda estará aqui Com todas as suas memórias? Claro Eu vou até ter uma surpresa pra você Que estranho É a única outra pessoa que não é afetada por esse loop temporal Cara, eu vou pra vila Não, eu vou... Não, vila é o caralho Eu vou de novo lá pro acampamento dos Unos Infelizmente eu entreguei aqui E não vou mais entregar Ele vai jogar Kingdom Come Hoje? Irmão, logo depois desse jogo aqui, tá? Vou jogar só um pouquinho Só queria ver como é que tá Ele tá em early axis ainda Não quero enjoar dele E quando ele lançar Eu vou deixar pro Edu Quando ele lançar Cara, que eu não conheci os ataques desse mano Agora eu conheço, velho Aí, ó Agora eu conheço Ah, agora eu conheço o ataque do mano lá Agora é literalmente impossível eu perder Pode sacrificar a vida Foda-se Pra eu pegar os dois Pega os dois Nossa, o cara É só eu consigo fazer essas atitudes, né? O cara conseguiu se espetar no espeto, mano Me dá dinheiro, porra Eu esqueci de dar os subs, mano Por motivos de Prince of Photos Pô, mas no Parcas eu sou Você viu a inteira cadete, velho? Nossa, nossa Tô furo E brilhar pros 41 Boa tarde, meu querido Você, por favor, pode mandar um homem chamado Thiago Aí se fuder por mim? Não, mano Se tiver um Thiago no chat Ele vai achar que é pra ele Não posso sair mandando os Thiago se fuder Assim Nossa, acho que tem um item errado ali na esquerda Tinha, mano Neitor Rapplus 31 Ah, não tô conseguindo manter o streak Mas tá aí, seu lindo Obrigado, mano Opa, baby O que é isso aqui? Quando encontrar o novo posto dos sonhos Retaura 60 de vida Uh, na verdade Restaura Pois aqui é bom, hein? Morri Meu Deus O cara consegue Meu Deus Eu vou morrer em jogo de criança de novo, velho Não tô acreditando nisso Os caras tentando entre eles Cara, eu tô com 20 de vida Aí, ó Curei, né? Enchei um ponto do sonho Pra cada hit que eu tomo Restaura 20 de energia Cara, eu vou de espada, mano Mentira que eu gastei todo o meu dinheiro, baby Não Você não fez isso Você não fez isso Uma ordem de missão do Berude Vamos ver o que ela diz Eu mesmo peguei Eu mesmo peguei eles Seus babacas incompetentes Eles estavam se escondendo na academia Vou bloquear o caminho Pras Outer Ramparts O que é Ramparts? É para que a gente possa capturar o O rei O rei, não O príncipe O que é isso? Lembra de eu dar uma olhada na academia Ah, eu vou tá lá Nova localização Agora dá pra ir pra academia Mapa da mente O mapa da mente contém todas as informações importantes que você coletou E é útil pra derrotar os Unos Algumas das informações podem estar interligadas A muralha? Muralha exterior, então Ah, não entendi O que eu faço aqui? Ah, eu não descobri, né? Provavelmente ainda Então, alguém foi capturado Berude capturou alguém na academia Eu tenho que descobrir quem? Aqui é minha quest, talvez? Oh Toma, baby Morri Cara, esse cara que fura meu cu é foda É zoado Olha, tentou furar meu cuzinho de novo Meu Deus Toma É porque o jogo tá gostoso de jogar, viu, mano? Mas peguei um arco melhor Nível 3 Errei Errei O gameplay dele é muito fluida, cara Pelo menos uma nota 1,5 Será que o Itenharu tá aqui? Ah Não, isso daí foi scam Nem tava atrás do cara, velho Me joguei de novo Meu Deus Que merda Meu Deus Nice, nice, nice Dinheirinho pro pai Alan já deu nota 10 pra algum jogo na vida? Claro, bebê Red Dead Redemption 2 Zelda Ocarina of Time Zelda The Majora's Mask Zelda Tears of the Kingdom Zelda Skyward Sword Zelda The Wind Waker Zelda Twilight Princess Outer Wild To the Moon Ah Vou pegar a Martala Fora-se Ah, aqui eu mando pro Oasis mesmo Mano Jogo buga, velho O demôn é bom O demôn é bom Nossa Solado, maluco Talvez ele goste de Zelda Eu gosto um pouquinho Inclusive saiu finalmente o porte Do pessoal do Harkanean lá, né Porque eles tinham feito Saiu o Zelda decompilado E daí uma semana depois agora saiu do mesmo pessoal que fez o Harkanean 1, né Então agora já tem várias versões do Majora's Mask aí pra jogar no PC Yes Eu vou rejogar Vou refazer uma Maratona Zelda um dia também, mano Pelo menos o Ocarina e o Majora's tem que ter, né Então eu vou jogar no PC O Ocarina eu terminei esses tempos aí no PC, né Tem uns dias Uns dias não, né Uns meses já Uns dias Uns meses já que eu terminei, né Muito bom Porra Uns dias, né Uns dias não Faz uns dois meses Três meses, sei lá Mais É que eu sou ruim com o tempo, mano Nossa, irmão Agora que eu vou chutar Cara, agora eu tô bem na play, hein Nossa Pô, agora eu tô com 50, hein Quantos que eu tô? 56 Dá pra eu craftar uma arma nova Já passei por aqui, eu tenho o sentimento Eu quero tirar aqui, mano Não Não, esse daqui é bom Porque sempre que eu pulo um inimigo Eu atiro uma daga nele Eu tô Tá bom Vou pegar esse machado que é melhor que o meu Vou trocar, não Nice, nice Tá Não Acho que eu não quero nenhum desse aqui, não Será que dá pra vender? Dá pra vender? Eu não vi Maravilha Ô, agora eu tô bem, hein, mano Meu machadão aqui tá insano Cara, esse daí de pular no inimigo que tá a daga é muito bom, velho Poxei Porque ele tava jogando Witcher? Porque eu fui patrocinado pela Red Dead Redemption Company Quer dizer, CD Projekt Red Aqui que abriu Acho que foi aqui, né Nice Ô, tô com bastante dinheiro 1.700 reais Não é pouca coisa não, hein Na minha humilde opinião Melhora o machado Melhora o machado Gastei todo o meu dinheiro Vacilei Eu não sei se eu queria ter feito isso Pô, melhorei muito o meu machado Cara, que bonita essa animação De quando Ele entra nesse mundo aí Cara, mano Eu tô muito forte, velho Esse bagulho de pular inimigo é muito bom, velho Nossa Agora eu entendi porque A empresa optou por lançar Não lançar junto com a AdS 2 É Pra quem não sabe Esse jogo ele ia lançar na semana do AdS 2 Só que como a AdS 2 lançou sem avisar ninguém Eles adiaram esse daqui Pra não lançar junto com a AdS 2 Ele é mais simples com a AdS 2, né Mas o AdS 2 é bom pra caralho Eu acho que Eu acho que dá pra esse daqui ficar bom Ele não é ruim, o jogo tá muito bom Só que pelo que eu vi Ainda tem pouca arma, né Pouco item Óbvio, eu joguei pouco, né Quanto mais você joga Mais coisa você vai desbloqueando, né Porque é tão importante Que eu caia na sua armadilha Você nunca deveria ter escapado Ter fugido do nosso acampamento Agora eu tenho que bico da pedra nele, hein Acho que agora eu mato ele, hein Meu Deus, eu esqueci desse ataque Caralho Finalmente, baby Nossa, mas já perdi minha vida inteira Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele ficou imortal, né Meu Deus Ele recuperou a vida O shield, quer dizer Meu Deus, gente Não 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 Desgraça Desgraça Que desgraça de Minotauron Vai tomar no cu, porra Desculpa Eu gritei muito, mano Porra Essas viagens de volta no tempo Estão ficando entendientes O que está acontecendo, garoto? Nada Não se preocupe com isso, certo Eu tenho que parar o Rei Uno Já, mas Como é que eu crafto o item Aqui nessa giromba? Eu esqueci Eu tenho a amnésia crônica Ah, é aqui Eu vou fazer A broadsword, mano Toma Agora eu vou poder Encontrá-la nas minhas aventuras Né, bebê Ô, louca Minha armou Acampamento Ah, aqui são as coisas Que eu posso pegar Olha lá Os medalhões Eu tenho algo pra você Meu príncipe Esse setup que você tem aqui, né, mano Que barraca armada Você deve se concentrar Olha pra esse medalhão Esse é o medalhão Esse é o medalhão Drávia Meu povo faz eles Quando eles rezam Para Então você É você por trás dessa mágica Esses medalhões São bem úteis Eles são muito poderosos É por isso Que você deve aprender Como usá-los Propriamente É bem nobre de você Me ajudar dessa forma Eu posso até fazer novos Pra você Pra alguns Spirit Glimmers, né Pra alguns dos brilhinhos Dos espíritos Pode me falar seu nome? Você vai me falar seu nome? Para que eu possa te agradecer Devidamente? Meu nome é Pachi Muito obrigado Pachi Isso vai ajudar bastante Uh Onda pra craftar Mais algum Cara, eu vou craftar Esse daqui Bota fogo na área Quando você atinge o chão Pô, fui pra Vila Zagro É, galerinha do YouTube Pula aí uns 30 minutinhos Já já ele passa Para, cara Eu vou jogar até Passar esse boss Vai ser nessa run Nossa, pior que eu tava Bem nessa daí Eu tomei um dano bobo Bobo major, velho Agora eu tô com essa arma Merdinha Merdinha Não, porque eu tenho Que jogar o Kingdom Come Kingdom Come Tá muito bom, velho Pior que o boss Parecia fácil Ele não é difícil É que você tem que lembrar De pular pra cima Pular não Tem que correr na parede pra cima Porque pular você toma dano ainda Ele tem aquele ataque Ele dá a cabeçada Que eu esqueço dele também Bebê Não faz isso, baby Porque Proxei Meu Deus Eu caí Olha a areia, mano Me guiando Vocês estão vendo Não E primeiro Eu imaginei que era isso que eu ia fazer Ah, peguei a receita da lança O louco Peguei uma lança dourada É uma arma efêmera Vou pegar ela Ela ainda não foi destravada Na tropa Ué, me perdi Como é que eu vou embora daqui, Nilce? É aqui Ah, é aqui em cima, mano Né, Zeus? É pro 74 Caralho, borracha 74 meses apoiando O idoso gamer Ah, idoso não, mano Gamer também não Porque eu não jogo videogame, né? Eu comprei minha carteirinha gamer Lá no canal BRKC2 Ele vende, mano Pra quem quiser Fica a dica, tá? Quanto custou? Ah, não Não falo valores aqui, né? Aquele que quer vender mais caro pra você Aí você vai falar Ué, mas o Alan pagou menos Daí vai ficar uma situação meio ruim, né? Tentaram Nice, nice 400 reais é bom Ô, não tô tomando mais dano, hein? Já tô melhor na gameplay, mano Agora é só matar aquele boss, mano Bom, como eu não tenho nenhum, né? Vou pegar esse mesmo Ó, aqui é a mina Meu príncipe, o quê? Azadeh! Tá tudo bem por aqui? Claro Eu não tô deixando aqueles malditos zunos Me deixarem acordar da noite, né? Isso é... Com certeza Já no meu sono, né? Que seja Nesse caso eu fico aliviado Porque você devia tomar cuidado você também A gente só tem dois príncipes, sabia? Dois? Vai terminar esse jogo? Cara, não sei se ele tem fim Esse early access deve ter fim, né? Mas eu não vou jogar provavelmente até o fim, não Eu só tô vendo o jogo Eu vou esperar lançar Senão eu enjoo no early access Quando ele lançar eu não quero jogar Pô, tô com a lancinha A lancinha tá boa, né, mano? Acho que... Não sei se eu quero trocar a lancinha A lancinha tá legal Tô louco, eu arremesso Aí é burrice Eu arremesso a lança Que da hora Legal Eu arremessei a lança Agora não tenho lança Parabéns Caralho, quando... Pega isso daí, mano Isso aí é bom Me cura quando eu acho um poço Homem Cara, esse bicho É outro que... Tô com defeito, mano Tô louco Eu tô quase morto Meu Deus Não Não, morrer aqui É vergonha alheia Nível mais alto É tipo o Edu O David Jones Maluco Quase morri No tutorial Depois ficar perguntando Porque o David odeia Ué, cara, mas... É uma pessoa tão alto astral, mano Por que me odiar, tá ligado? Nunca fiz mal pra ninguém Vocês saibam, né? Porque por trás eu fiz mal Pra muitas pessoas No mato do inimigo Restauro 30 energia Ó, já tamo no aqueduto Só a Nintendo e a Ubi Tem motivos pra te odiar Mano, mas eles que me mandaram esse jogo Eles não me odeiam E eu xingo eles todo dia Você viu como é que é? Tendo Ubisoft todo dia Fala que os Assassin's Creed são ruins E eles me mandam os jogos mesmo assim Eles são fofos, mano Ué, porque é a minha opinião Eles não podem me cancelar Pela minha opinião É, a Nintendo não... Ô, a Nintendo me mandou um jogo esses dias Qual que foi? Eu até esqueci Que jogo da Nintendo lançou esses tempos aí Esses dias? Paper Mario É, eles me mandaram o Paper Mario Eu não ativei, eu esqueci Foi mal, Nintendo Vou ativar, tá? Em homenagem a vocês Eu nem ativei aqui Que eles me mandaram, mano Porra, que vacilo Porra, que triste agora não Mas tem tradução? Eu não Por isso que eu não ativei essa bomba Tem não, quer dizer Mentira, eu não sei se tem não Às vezes tem, né? Só que o Paper Mario Deve ser bom, mano Mas acho que eu não vou jogar em live não Não sei Em off eu jogo Vou gravar pro canal E postar O que vocês acham? Hum, brochei Consegui ali em cima Quebrou Mano, Nintendo não pode me odiar, mano Eu sou Uma das Os únicos Eu sou um Zelda lover Tá ligado? Né? Só hoje eu já falei de vários Zeldas Que puzzle, hein? Me perdi, Lu Ué Caralho Tem aqui de bom Como é que eu aumento o meu frasco? Uh, arma nova Nossa, é a garra do urso, mano Até que tô curtindo o joguinho Tá bom, mano, né? Achei que fosse tá legal assim Quer dizer A pessoa que fez Dead Cells, né? Então Eu imaginei sim É que na Steam As reviews tão neutras Eu não cheguei a ver os motivos Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Esse é porque tem pouco conteúdo ainda Tem mais um aqui Nem tô lendo esses daí Porque eu tenho slot Eu só boto, né? Quando faltar slot Daí eu começo a ler Não gostei dessa garra, viu? Dá pouco dano Ela dá um combo Ai Ela é rápida e dá um combo bom Olha isso Olha isso, velho Que lixo Caraca, essa garra é boa, hein, mano Que que é isso? Nossa É a melhor arma do jogo Ó, agora eu vou ter que ler Eu inflito Eu dou 50% mais de dano Contra inimigos com escudo Cara, eu vou tirar esse último E botar esse Esse é bom Tem bastante inimigo com escudo Nesse jogo O escudo é o azulzinho Pra quem não sabe Opa, é o boss, hein É agora Vamos Não esqueça Corre parede pra cima Corre parede pra cima O bicho correu Corre parede pra cima Corre parede pra cima É agora, é agora Não, não vou morrer nem uma vez Zero vez Oh, oh, agora Oi Oi Ah, eu tomei Ah, eu tomei Ah, eu tomei Ah, eu tomei Não Meu Deus Tamo indo Meu Deus Ele chupou Não sabendo que era impossível Quem você capturou Eu me lembro Seus gritos Ecoando Pela academia Eu deveria Eu deveria encontrar Algumas das respostas lá Pô Peguei um arcão Insano, hein O que é isso aqui? A luva de garude Ah, é um item Ah, não tem energia Pra testar Pô, vou com a luva dele, né Pra ver qual que é Ou não Cara, eu tenho uma espada 8 Ou a minha garra Mantenha a garra A garra foi bom, né Mas aqui é lixo Ó a espada 8 Essa espada eu nunca usei Ela joga os inimigos pra cima Aparentemente Garra tem mais DPS? Tem nada, cara 79 A espada é 131 É que a garra é rápida, né A garra é boa Porque quando eu mato um inimigo O meu próximo ataque É um especial Por isso que eu tô sempre girando Isso é muito bom Dessa garra, mano Mas é justamente isso Não, cara Mas acho que o DPS Leva em consideração isso Não A velocidade Não tem nada a ver Ai Eu vou de garra Porque a garra deu bom Acho que em time Que se ganha Não se perde Ó a torre do Oblivion Aí, mano Ai, que frilo Pô, estamos na metade Do jogo, hein Os uns estão usando Sua mágica xamânica No nosso monumento sagrado Eles não vão parar Por nada Nem mesmo os mortos Estão seguros Ahura Mazda Que luta com o mal Se eu quiser ser rei É isso que eu vou ter que Viver pra isso, né Eu vou ter que mostrar Ele luta contra o mal também Hum, essa daguinha aqui A daguinha é rápida também, mano Ó, 150 Ô, vou de daguinha Tem como não Eu não gosto da daguinha Mas Ah, dá pra abrir porta Ô, 3Sauros Esse jogo tá Nota 1, velho Dormi Cara, eu esqueci de chutar os inimigos Agora que eu lembrei que dá pra chutar Cara, o jogo aqui tem Tem futuro, tá, mano Se ele tiver o mesmo carinho do Dead Cells Coisa que é bom Pra cada pulo que eu der Eu espalho resina O que que eu tiro? Ah, esse é bom também Esse Cara, eu vou tirar esse De quando o inimigo é morto Restaura 30 de energia Porque eu já tenho esse E cada vez que eu quebro um escudo Eu restauro energia Eu dou 50% a mais de dano Eu vou tirar esse daqui Joga aqui Se ele tiver Se ele tiver o mesmo carinho do Dead Cells, mano Vai ser interessante Esse joguinho aqui Eu gostei da arte Da trilha sonora A ambientação tá legal também Mas ainda tem pouca coisa Parece, né, mano Não sei É o que parece, né Mas também não joguei muito Pra poder Falar muito Poxa, tomei dano do que? Que isso, cara? Ai! Eu não vou gastar vida aqui Que eu tô com pouco Ai, agora eu entendi Porque eu tô pulando sozinho Porque eu não tô com arco e flecha Burro Jardins inundados Já? Eu tô com a garra do cara Por isso que eu tô pulando, mano Eu tô falando Ué, o que que eu tô pulando sozinho? A mina tá me levando Ó, que bonito Jardins mais bonitos do país É fruto das contribuições Dos nossos cidadões Do nosso povo Dentes de leão? Como que seriam os carros no futuro? Eles teriam dentes de leão Dentes de leão? Novo Peugeot 308 Com motor THP Rejeite a condensão Se eu não era mais próximo Eu não vou sacrificar 300 de vida nessa porra, mano Vou! Não, não vou Cara, adorei a arte do jogo, mano Quando ele foi anunciado A arte era bonitinha Mas jogando Porra, eu gostei bastante, mano Cara, eu tô com uns bagulho bem bom, tá? Eu pulo os caras Os caras tomam dano demais Ó Eu pulo os caras Eu taco o veneno Eu taco o negócio Nossa, gostei desse jogo, velho Bem gostoso, velho Bem bom Não, mas é que eu não quero, não É roguelike? É do mesmo pessoal Que fez Dead Cells, mano Só que é do Prince of Perse Muito gostoso, velho Só que ele tá em early access ainda, né? Então vai ter muito mais coisa ainda Ó, pulou! Errei Nossa, não pulei Cara, eu vou trocar essa luva Não gostei dela Você pula muito longe, velho Eu prefiro dar uma flechada nos Nilba Bom, 200 Eu curo Tenho 3 mil Quando mato o inimigo Ganho 5 de ouro Isso é bom, hein? Pra dar uma farmada Caralho, essa espada aqui tá com 180 de DPS Eu vou Eu vou, eu vou Eu fui Porque essa espadinha aqui Eu fui bem com ela Caralho, o bicho me chupa! É um bicho do Half-Life Aí Cara, essa trilha sonora Que isso, velho Deve ter sido o Christopher Nolan Que fez Insana Oxi Tem um cara sombra? Quem que tá me sombreando? Ah, é o Xamã Nossa, eu tô muito forte, cara Nossa, esses medalhão que eu peguei Tão quebrando a gameplay aqui Ah, é o Hans Zimmer Eu falei Christopher Nolan Não, o Hans Zimmer, cara Christopher Nolan é o diretor, cara Foi mal Matar 10 invocações Ai, 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 ai Irmão, tá hardcore aqui A minha morte pode estar perto, tá? Esses bichinhos aí estão quebrando meu jogo Meu Deus Eu preciso matar esse Xamã Não Jesus Meu amigo Charles In the brown Cara, posso falar? Ali é voltar ali no próximo negócio E comprar a vida A cura, mano A minha humilde opinião E minha opinião é bem humilde No próximo bagulho que eu encontrar Ah, já encontrei Tá aqui Isso daqui Quando eu atingi um inimigo de longe Ele solta uma nuvem de fumaça Não, de veneno Fala, Reminho Vem Vem, Reminho Cara, joguinho bom, tá? Nice A gente compra isso daqui Já se cura Postei, velho Ai Nossa Aqui eu consigo melhorar a minha espada Dá pra eu melhorar ela muito, mano 229 Nem melhorei tudo Vou guardar mil reais Porque acho que mil reais É um valor interessante Pra se guardar, né? A parte de dentro da muralha agora Gente, estamos no late game Ô, louco Mamando na teta Por que que tem um cachorro mamando o cavalo, mano? Meu Deus Outro boss Não Não tem motivo pra lutar Deixa eu me passar Caralho Bem, se você insiste É o general Bataro Corrupto Meu Deus Meu Deus Pula ele Pula ele Pula ele pra dar nuvem Aí, aí Pô, deu um dano interessante nele, hein? Meu Deus Calma, eu não sabia que Nada, vai subir de novo, eu acho Que que é isso? Ah Cansou, cansou Ah, deu um dano interessante Vai cansar de novo? Acho que aqui é subir, hein? Ai 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 De prima, porra É next, baby Vou acabar com essa corrupção, você tá me ouvindo? Obrigado Uh Pois, daqui é bom Cada inimigo que eu pulo, eu atiro daga nele Eu tava com ele na última, era muito bom esse, mano Mas esse é bom também Esse daqui, eu dou mais dano em inimigo com escudo, é bom também Ai Ai, eu não sei o que que next baby bota Pô, será que eu deixo sem? Não Tiro da resina, mas o da resina é bom também, mano O da resina Prende os caras no chão Vou pensar 242 Não, minha espada tá melhor Será que eu tiro da resina, mano? Meu Deus, deleta, eu não sabia, era um teste Nossa Palácio Atacado Tô louco, tamo no palácio já Ah, terminei Parabéns, mas ainda não acabou Apesar que, bem, meio que acabou A gente ainda tá em acesso antecipado O que significa que novos níveis, chefes e o resto da história e muito mais virão em atualizações futuras Ainda tem armas, medalhões e interações de personagens pra destravar E voltaremos muito em breve com uma nova atualização Em nome da equipe da Evil Empire Obrigado por participar Ah, agora eu entendo porque o pessoal tá reclamando Porque é sem conto E eu terminei em uma hora e meia Nem isso, não sei É que eu sou next stage também, né? Uma pessoa normal, 10 horas É É que eu sou next baby, né? Daí é mais rápido Isso que eu ainda fiz um entretenimento pra durar mais, né? Porque se eu tivesse não morrido 3 vezes no primeiro boss, ia ser de prima, né? É, então Mas agora, ó Como ele é um roguelike Se eu quiser, eu posso jogar pra ver as novas armas, né? Deixa eu ver o que dá pra desbloquear aqui Porque eu liberei, né? Aí, ó Dá pra liberar os itens aqui, ó A garrinha Essa garrinha é pica Só isso que dá Gastei todo o meu dinheiro Dá pra eu Liberar também coisa com ela Não dá aqui? Dá Craftar mais uns medalhão Matar um inimigo queimando Espalha o fogo pra inimigos próximos Legal Pô, esse boost de vida é bom É infinito É pra sempre esse boost de vida? Como é que funciona? Como é que eu ganho mais? Acho que é só dar mais pra frente, né? Porque não dá pra eu pegar mais um copinho de bebida de cura, né? Pelo menos até onde eu sei Só tenho um E minha panela? Onde ela tá? Eu precisei dela pro ritual Não me importo sobre seus truques de mágica Onde está minha panela? Sucra Ei, garoto Vou falar com você em breve É o que eu tenho que fazer agora Deixa eu me repetir Esse ritual te protege Dos poderes Não É, dos poderes da bola do príncipe Mas sim Eu realmente peguei Precisei pegar e emprestar a sua panela Eu sabia Você quebrou minha panela? Pache, qual ritual você tá falando? Meu príncipe, você percebeu algo diferente? Além dessa estrutura enorme Você tá falando? Você quer dizer? Parece que minha bola está Fazendo algum barulho, né? Você tá mexendo Sim Eu acho que foi Sábio Proteger Oásis Dos poderes da sua bola Dessa forma As pessoas aqui não serão afetadas mais Quando você voltar no tempo Isso pode ser bem útil É, mano É foda Quando a bola acontece essas coisas É, gente Mas é isso GG Bom, terminamos todo o conteúdo Do early access Agora se eu quisesse ficar fazendo Várias runs Pra liberar arma, né? Pegar mais pontinho Pra liberar essas armas Mas é bem curtinho Early access mesmo Bem Nossa, achei bem curtinho mesmo Eu acho até bom Pra mim Pro meu gosto Porque É um early access rápido Daí eu já sei o que esperar Quando o jogo lançar Então Gostei pra caralho Eu acho que Quando tiver atualização Mais história Óbvio, né? Mais arma Mais nível Mais boss E o resto do jogo Mais item Eu acho que, pô Vai ficar muito legal Mas essa base Tá muito boa Gostei pra caralho, mano Não esperava que eu ia gostar tanto Não sei Mas O early access é bem curtinho Então fica a dica Pra quem quiser comprar É sem conta E é bem curtinho o early access, né? Então Mas Eu Acho que o jogo Tem futuro Quando ele lançar É bem bom Gameplay gostosa Bem gostoso o jogo, mano Até lá fora Tá salgado Tá 20 doll É, então Não, sem conta Por uma hora Eu terminei uma hora e vinte, mano É Nossa, muito curtinho Mas é o que eu falei, né? Eu tô meio cansado De jogo gigante Em early access Então pra mim Eu achei que valeu a pena Porque, beleza É isso que eu vou esperar Quando o jogo lançar E agora eu espero O jogo lançar Eu não vou ficar jogando atualização Porque senão Eu vou enjoar Então agora eu vou esperar O jogo lançar E eu jogo de novo Mas já gostei Do que eu joguei Então já Legal É isso que eu vou Mas é isso GG Muito bom, mano Muito bom Muito bom Né? Olha que bonito Que fica Aqui o menuzinho Ele fica sentadinho ali Que legal É, o jogo não tem português Esse jogo é da Ubisoft E ele... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL